Depois de uma temporada repleta de sabores e gastronomia da mais alta qualidade, chegou a hora de conhecer os campeões da 18ª edição do JF Sabor. E a gente veio conferir de pertinho quem são esses vencedores. Esse ano o tema foi voltado para a cozinha afetiva, com uma gastronomia baseada em memórias. Foram mais de 30 estabelecimentos participantes, avaliados através da votação do público e de júri técnico. Nós procuramos escolher os critérios que mais atingem ao mercado e as novas tendências da gastronomia. Então, por exemplo, como o tema é a cozinha afetiva, a gente precisava ter um critério que fosse coerência com o tema. E aliado a isso, nós também colocamos a apresentação, o comer com os olhos é importante. Colocamos também criatividade e inovação, que é justamente para as pessoas se motivarem a criar coisas diferentes. Não deixar no restaurante sempre aquele mais do mesmo. Fala para a gente qual é a importância lá para o derrete desses prêmios. Ah, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento de um ano inteiro de trabalho. A gente está aí começando o segundo ano de casa, conseguir um reconhecimento desse, tanto do público quanto dos jurados, é uma forma de a gente terminar o ano com uma sessão de trabalho bem feita, com um trabalho bem executado. Eu acho que o reconhecimento é muito importante. Nós somos um restaurante que estamos dentro do Hotel Constantino e as pessoas têm uma dificuldade muito forte de entrar até dentro do hotel. Então, acho que isso faz uma visibilidade melhor para a gente e esse reconhecimento acho que vai trazer um público maior para a gente. A gente começou esse ano como estabelecimento em fevereiro, tem que ter uma história curta, já poder só de participar do festival que é super tradicional, com casas super tradicionais da cidade, que a gente se espelha até, e a gente é um estabelecimento não só novo na cidade, mas de um formato novo, um wine bar, que é o primeiro wine bar de vir de fora, com uma proposta nova. Então, para a gente é muito gratificante ver que a gente coroou o ano com esse prêmio. Esse prêmio é de uma relevância muito grande. A nossa estreia no JF Sabor esse ano, de 2019, a gente participou em quatro categorias. Todos os pratos, drinks, sobremesas, enfim, todos eles foram criados para o festival gastronômico e a gente foi premiado no público digital. Então, a gente teve uma abrangência muito grande, uma repercussão muito bacana com os nossos clientes, seguidores e a gente está vendo o retorno disso a cada dia lá dentro da casa. Maria Isabel, conta para a gente qual é a história desse prato, você criou pro evento? Esse prato já é um prato de tradição de família. Ele é muito antigo e toda vez que reúne a família, ele fala, vai ter o Filé Bonapeste? Aí tem que fazer. É uma coxinha de costela. Ela remete bastante à memória efetiva porque ela é feita manualmente pela minha mãe. Passamos essa missão aí para ela, mãe. Cria alguma coisa bem tradicional, porém gostosa, né? E graças a Deus eu tive muito sucesso. Foi baseado num pavê que minha mãe fazia antigamente para a gente, eu e o meu irmão, em casa. Então, assim, toda semana fazia, a gente adorava isso. Eu pensei, vamos lá fazer uma remontagem disso, utilizando sorvete. Nossa, assim, foi muito emocionante para a gente realmente ter vencido esse festival em primeiro lugar porque realmente é uma receita de família, que me lembra infância, desde pequenininho, minha mãe fazia. E, assim, fatidicamente a gente nunca imaginou. Minha mãe veio falecer durante o festival e ter ganhado esse prêmio e poder dedicar a ela foi fantástico. O tema esse ano foi bem bacana, né? Resgatando a cozinha de infância, a gente resgatou pratos da nossa infância, teve receita de mãe mesmo, que a gente resgatou. E foi muito bacana o festival, movimentou bastante a casa. A gente sempre foi muito conhecido como uma gelateria, nasceu como uma gelateria. Então, o festival tem sido bem importante para a gente nesses últimos anos, para mostrar que o Sublime tem um pouco de tudo, né? O balanço geral é extremamente positivo, não só para os nossos associados, né? Os restaurantes participantes do JF de um modo geral, que puderam alavancar suas vendas. E quanto a sociedade de Juiz de Fora, que clamava pelo retorno do JF Sabor e que participou com louvor e fez o festival acontecer como um sucesso. Emoção e comemoração marcaram a noite de premiação da 18ª edição do JF Sabor. E se você quiser continuar acompanhando tudo o que acontece em Juiz de Fora, fique de olho no TM Happy Hour.